Gente, hoje é dia sete e estamos em outro passeio muito divertido. Biel, introduz aí. Estamos no... Down the Museum. É, é o Museu do Pescador. Mais conhecido como o Museu do Pescador. Exato. E a programação de hoje é... Saímos de Alckmar, fomos para a cidade de... Enk? Enk? Enkhausen. Enkhausen. Enkhausen, da companhia de Cassandra, a procurada. Por todas as imigrações da Europa e um pouquinho da África também. Ah, teve na África também. Eita! E a programação de hoje é visitarmos o Museu do Pescador para termos uma experiência autêntica holandesa. Exato. E depois voltaremos para Alckmar. E vamos assistir o show de Truma. O show de Truma. O show de Truma e comer pizza caseira. E comer pizza caseira. Ah, temos lá Carlinha. Carlinha. Esperando pelo barco. Você vai perceber que eu nunca apareço nos vídeos? Ah, é realmente. Vamos lá. Tchau. É isso aí pessoal. E acaba o diário de hoje. Tchau.